Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma vídeo aula fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma delas com perfeição para que você possa aprender tudo sobre esse operacional que é a lógica do preço, então sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo aula, tá? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se já é inscrito, deixa o seu like aí para fortalecer o canal, tá aparecendo a oportunidade? Eu vou pegar aqui mesmo, tá? Já apareceu a primeira oportunidade, eu peguei, já já eu vou explicar o motivo dessa entrada para vocês, sempre lembrando que quem já é mentorado, quem é meu aluno, já sabe o motivo dessa entrada aí, perfeito? Essa vela tende a reverter, tende a reverter, tá ok? Peguei uma retração numa região ali de defesa, tá? Então se você já é inscrito, deixa o seu like aí para fortalecer o canal também, beleza? Está finalizando a vela aqui pessoal, finalizando a minha entrada, já já eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu, o que eu enxerguei aqui para fazer essa entrada aí, tá? Vamos devagar para ensinar a todos vocês aí, principalmente os novatos que ainda não tem muito conhecimento sobre a lógica do preço, né? Então vamos devagarzinho para todo mundo conseguir compreender e entender o motivo da minha entrada aí, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, olha só, olha só pessoal, aqui nós temos umas defesas ali atrás, tá? Temos aqui nessa região, nesta região aqui nós temos algumas defesas, perfeito? Nós temos algumas defesas que quem é aluno já conhece que tipo de defesa que é essa. E aí esse pavio aqui, acabou respeitando uma dessas defesas. Eu vou traçar apenas uma dessas defesas aqui e foi exatamente aonde o pavio tocou. Primeiro toque na região aqui, uma das minhas defesas, que é essa daqui de trás, primeiro toque já retraiu e acabou revertendo o preço. Primeira entradinha pessoal, vamos lá. Pessoal, estou reparando essa vela aqui, o movimento que ela está fazendo é para continuação, tá? Já tem um tempinho que eu estou reparando ela aqui, olha só. Vou pegar para baixo aqui mesmo, vou empurrar o preço, estamos em uma região de taxa dividida, mas eu vou empurrar o preço. Por quê? Porque quando a vela chega em uma região, para ela retrair, ela tem que mostrar alguns parâmetros antes de tocar na região, tá ok? Senão ela não retrai. E aí esse movimento que ela fez foi realmente para rompimento da região, tá? Então eu entrei aqui, eu fiz essa entrada na verdade, de acordo com a movimentação que a vela me apresentou. A vela me apresentou uma movimentação de rompimento da região, tá certo? Então finalizou aí com mais uma vitória. Movimento de vela, lembrando que os setups da lógica do preço, eles aparecem com muita frequência no gráfico, mas não adianta a gente apenas marcar e esperar tocar não, tem que ter movimento de vela também, tá? Então aqui nós temos uma taxa dividida muito forte, por sinal, e temos também o nosso lote solitário. Ó, taxa dividida, muito forte essa taxa dividida aqui, tá ok? E ainda temos uma defesa de reversão nela, ok? Então a vela veio devagar, veio devagar, desceu, rompeu o lote solitário, né? E desceu devagarzinho, devagarzinho. Em nenhum momento ela demonstrou momentos de alguns parâmetros que ela precisa fazer antes de tocar na minha região, então ela rompeu muito facilmente. É a chamada vela trator, né pessoal? Rompeu regiões aí, olha. Rompeu essa região aqui da taxa dividida, perfeito? E rompeu também a região aqui do lote solitário. E assim, por causa do movimento da vela, que rompeu duas regiões aqui importantes do gráfico, eu peguei essa segunda entrada, pessoal. Olha, pessoal, estou gostando muito da movimentação dessas velas aqui nesse par de moedas, porque ele está com movimentação para rompimento das regiões. Olha só. Ele não está um gráfico volátil. Ele não está um gráfico volátil. Olha só. Ele vai e fica, e às vezes até continua o preço. Então, eu vou pegar uma continuação aqui. Olha só. Peguei. Peguei continuação. Pode acontecer um rompimento dessa região, né? Enfim, vamos esperar aí para ver, porque só se me deu loss agora. Mas, até então, não estava demonstrando movimentação para retração em nenhuma região. Tá ok? Nós temos aqui abaixo uma região boa para pegar retração, mas eu acreditei na continuação do movimento, porque a vela não está me dando condições de pegar retração em lugar nenhum. Tá? Está finalizando a minha operação. E deu empate, pessoal. Acabou dando empate aí. Deu empate, né? Eu peguei continuação devido à movimentação da vela. Tá? Tínhamos ali atrás uma defesa de reversão e automaticamente a vela não chegou até ela, mas me deu uma condição aqui para pegar a continuação do movimento. Tá ok? Por isso que eu fui a favor do movimento que a vela estava fazendo. Pessoal, aguardando aqui mais uma oportunidade, né? Eu peguei na vela anterior e ela me deu um empate. Finalizou essa vela. Agora tem que descer. Agora tem que descer. Descer eu vou pegar aqui mesmo, tá? Vou pegar aqui mesmo, porque a vela anterior, a vela anterior me deu indício de que tem que acontecer uma reversão aqui nessa região e eu peguei uma venda aqui. Aí vocês falam, professor, mas está contra a tendência. Mas tem defesa que é mais forte do que qualquer tendência. Tá ok? Tá ok? Então, aonde eu peguei essa reversão, mesmo contra a tendência, ela tende a funcionar. Se é 100%, não, não é 100%. Tá? Mas tende a respeitar na maioria das vezes porque tem defesa que é mais forte do que qualquer tendência. Coloca isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, assim, está terminando aqui a minha operação. Já, já eu vou explicar para vocês o que foi que eu enxerguei aqui. E foi uma defesa muito forte. A vela anterior, ela terminou sem pavio, travando na minha região ali atrás. E eu peguei uma reversão. Reversão aí do preço, tá? Vamos lá as explicações. Olha só, simples assim, ó. Vamos lá. Bom, aqui nós temos algumas defesas aqui nessa região. Quem é mentorado já sabe, né? Então, olha só, uma das defesas é essa daqui. E essa vela travou sem pavio, né? No caso, o pavio de cima, tá? Travou sem pavio, fazendo com que essa vela revertesse o preço. Tá ok? Simples assim. Travamento de pavio em uma região de defesa. É, já estamos com um valor bom. Legal. Essa vela nasceu com gap, pessoal. E agora eu pego ou não pego, hein? Nasceu com gap, hein? Nasceu com gap. Vou pegar aqui mesmo. Peguei de temoso, tá, pessoal? Se der loss, não tem problema, porque eu peguei de temoso. A vela nasceu com gap. Um gap muito forte, né? Não é aconselhável pegar entradas em regiões que tem muitos gaps. Tá ok? Mas ainda assim, de temoso eu peguei. Vamos ver no que vai dar aí, tá? Daqui a pouco vai finalizar a minha entrada. E parece que tá rompendo tudo, hein? Por isso que eu falo, gente. Não é aconselhável pegar entradas em regiões com gaps, tá? Esse gap pode trazer um malefício aí pra mim nessa entrada. Tá finalizando a minha operação. E já já eu vou explicar pra vocês o que foi que eu enxerguei aqui. Tomara que dá um win bacana pra nós aí, né? Vamos ver. O gap atrapalhou a nossa análise. Mas, vamos ver aqui. Finalizou. Opa! O que houve ali, gente? Foi o gap, né? É, o mesmo gap que tirou a minha análise, ele devolveu o meu dinheiro. A mesma gap que tirou a minha análise, devolveu o meu dinheiro. Ficou no empate de novo. Olha só. Regiões aqui, olha só. Essa região é uma taxa dividida. E aqui na frente, outra taxa dividida. Uma de alta, uma de baixa. Olha só. Taxa dividida aqui de alta. Tá? Foi obedecida a região aqui. Tá ok? E mais uma... Houve o rompimento da região aqui. E mais uma taxa dividida formada por essas duas velas aqui vermelhas. Nesta região. Perfeito? Só que é o seguinte. Esta vela nasceu com gap. Dá uma olhadinha nisso. Ela nasceu com gap. E a mesma altura de gap que deu aqui aconteceu lá em cima no rompimento. Percebem? Aqui, ó. Finalizou aqui em cima. Olha o gap. Tá? O gap que deu aqui embaixo, ele foi descontado aqui em cima, ó. Perfeito? Então, quando finalizou a minha vela verde lá em cima, ó. Finalizou aqui. A vela verde rompeu onde era para ter dado retração. E a vela que me deu a vitória e me deu o gap. Consertando tudo isso aqui nas regiões de taxas divididas. Perfeito, galera? Tá aí, ó. Finalizou aqui em cima. O gap tirou a minha análise. Mas acabou que o próprio gráfico me deu um empate, né? Devolveu o meu dinheiro aqui de novo, olha. Simples assim, tá, pessoal? O gap me tira e dá o dinheiro de volta. Perfeito? Se você quer aprender tudo o que eu faço aqui no gráfico, pessoal, entra em contato comigo no link que está na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para o meu site. E lá você vai ter toda a informação sobre os modelos de mentorias que eu tenho. Um deles, com certeza, vai ajudar você a sair desse pé de ganho aí, tá ok? O link está na descrição do vídeo. Venha para a mentoria do Oliveira Trader. Valeu! Tchau, tchau, tchau.